Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar o cropped charme em crochê. Esse cropped é um modelo bem fácil, rápido de ser confeccionado, e que você pode fazer aí pra vender gastando pouco, e conferindo a tabela de tamanhos pra fazer do tamanho que você queira. Bem, antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que já curte os vídeos da professora Simone no YouTube pra se inscrever aqui no canal, assim você recebe todas as novidades que eu gravo. Não se esqueça também, é claro, se gostar do vídeo, de deixar aquele joinha aí embaixo pra ajudar o trabalho da professora Simone. E também, ative o sininho, assim você recebe todas as notificações. Agora, vamos conferir a lista e depois dar início à aula. Pra trabalhar o cropped, eu vou usar o fio Charme da Círculo. Eu escolhi a cor Tiffany, esse azul esverdeado, que é uma cor bem atual, uma cor bem bonita. Mas, como vocês podem ver, olha só a tabela aqui de cores, que é bem variada. Apenas um novelo. Vou usar também agulha para crochê número 2,5. E toda a coleção do fio Charme, assim como tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link do Mega Armarinho, pra que você visite a loja e confira todas as novidades. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe com total rapidez e segurança aí na sua casa. Inicio o cropped trabalhando a alça, onde eu faço nove correntinhas. Pulo uma, duas, três, quatro, cinco, venho na sexta correntinha, faço um ponto alto, volto nessa mesma correntinha e trabalho mais dois pontos. Então, três pontos altos na sexta correntinha de base. Pulo uma, duas, venho na última correntinha e trabalho mais um ponto alto. Viro o meu trabalho, faço três correntes e aqui eu tenho os três pontos altos. Eu pulo o primeiro, venho no segundo e faço o bloquinho com os três pontos altos exatamente igual a carreira anterior. Fiz os três pontos altos, eu venho aqui no espaço onde eu tenho o bloco e as correntinhas, eu passo a agulha por esse espaço e faço um ponto alto. Viro o meu trabalho. Depois de finalizada a primeira carreirinha da alça, eu viro o meu trabalho, faço quatro correntes, pulo o primeiro ponto dos três, venho no segundo e trabalho três pontos altos juntos. Faço uma correntinha, pulo a primeira correntinha, venho na segunda e trabalho um ponto alto. Viro o meu trabalho e repito o mesmo processo. Quatro correntes, tenho os três pontos altos, eu venho no segundo dos três e trabalho os três pontos altos. Uma correntinha, pulo a primeira corrente de base depois do bloco, venho na segunda e faço um ponto alto. Viro o meu trabalho e repito a mesma contagem até completar seis carreiras no total. Finalizei as seis carreiras, agora viro o trabalho, inicio fazendo as quatro correntes, venho no primeiro ponto dos três e trabalho três pontos altos juntos. Depois disso, venho no último ponto dos três, no terceiro ponto e faço mais três pontos altos juntos. Ficamos dessa forma com dois bloquinhos com três pontos altos. Faço uma corrente, pulo uma correntinha de base e venho na próxima. Faço um ponto alto. Finalizei a sétima carreira. Viro o meu trabalho, inicio a oitava carreira fazendo as quatro correntinhas. A seguir, eu tenho o bloquinho com os três pontos altos, eu venho no segundo dos três e faço o meu bloco. Três pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, venho entre um bloco e outro de base, passo a agulha nesse espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha e temos o segundo bloco de base. Eu venho no segundo ponto dos três e trabalho três pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto no final. Pulo uma corrente, venho na próxima e faço um ponto alto. Oitava carreira finalizada. Virei o trabalho, fiz quatro correntinhas e trabalho bloco sobre bloco no segundo ponto do bloco de base fazendo os três pontos altos. Uma correntinha e sobre o ponto alto que eu fiz entre um bloco e outro na base, eu faço o meu bloquinho. Tenho três pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha e bloco sobre bloco fazendo os três pontos altos no segundo pontinho dos três. Uma correntinha e finalizo a carreira fazendo um ponto alto no final. Inicio a décima carreira fazendo as quatro correntinhas e trabalho os três pontos altos do bloco no segundo ponto do bloco de base. Uma corrente, entre um bloco e outro, eu faço um ponto alto. Uma corrente, trabalho o bloco no segundo ponto do bloco de base, os três pontos altos, uma corrente entre um bloco e outro. Eu faço um ponto alto, uma corrente, bloco sobre bloco no segundo ponto de base... Até completar os três pontinhos, uma corrente e um ponto alto, finalizando essa carreira. Inicio a décima primeira carreira fazendo as quatro correntes, trabalho os três pontos do bloco sobre o segundo ponto do bloquinho de base. E aqui, onde temos o ponto alto, eu faço o novo bloquinho. Então, uma corrente sobre o ponto alto, eu faço os três pontos, ficando já com o novo bloco. Depois disso, eu tenho o bloquinho na base, eu faço os três pontos em cima do segundo de base. Uma correntinha, faço o bloquinho em cima do ponto alto de base, uma correntinha, faço... O bloquinho em cima do bloquinho de base, uma correntinha, pulo uma corrente e faço o ponto alto final. Então, ficamos no total com cinco blocos. Inicio a carreira, agora fazendo, temos sete, oito, nove, dez, onze, inicio a décima segunda carreira, fazendo bloco sobre bloco. Quatro correntes iniciais e trabalho o bloquinho em cima do bloco de base. Entre um bloco e outro, eu separo com uma corrente, faço um ponto alto, uma corrente e bloco sobre bloco. Uma corrente, depois eu faço um ponto alto entre um bloco e outro, uma corrente e bloco em cima de bloco. Uma corrente, depois eu faço um ponto alto. Uma corrente, depois eu faço um ponto alto entre um bloco e outro, uma corrente e bloco sobre bloco. Uma corrente, depois eu faço um ponto alto entre um bloco e outro, uma corrente e bloco sobre bloco. Então, ficaremos com cinco blocos, só que com um ponto alto entre eles. Pulo uma correntinha de base e faço um ponto alto no final. Então, um, dois, três, quatro, cinco blocos e entre eles um ponto alto, cada um separado pelas correntinhas de um lado e do outro. Inicio a décima terceira carreira fazendo as quatro correntes, trabalho bloco sobre bloco de base, uma correntinha em cima de cada um dos pontos altos ao longo da carreira, nasce um novo bloquinho com os três pontos altos. Uma corrente, bloco sobre bloco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos. Blocos, bloco sobre bloco e bloco sobre o ponto alto de base. Carreira finalizada, tenho os nove blocos, agora eu viro o trabalho, inicio como as carreiras anteriores, fazendo quatro correntes e trabalho bloco sobre bloco. Fiz o primeiro bloquinho, eu faço uma correntinha e trabalho um ponto alto entre um bloco e outro de base. Uma correntinha, a seguir eu tenho o próximo bloco. E agora, eu trabalho bloco sobre bloco, separando com uma correntinha e não faço o ponto alto entre os blocos. Teremos o ponto alto só entre o primeiro e o segundo bloco e entre o penúltimo e o último bloquinho. O restante, sigo confeccionando bloco sobre bloco, separados por uma corrente. Trabalhei, como eu disse, bloco sobre bloco e aqui entre o penúltimo e o último faço uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, bloco sobre bloco no último. Uma corrente e um ponto alto no final. Viro o meu trabalho, faço quatro correntes, bloco sobre bloco, uma corrente de separação e tanto no início quanto no final da carreira, temos os pontos altos. Faço uma corrente de separação e um bloco sobre o ponto alto. O restante da carreira, trabalho bloco sobre bloco até chegar lá no final, onde também faço um bloco sobre o ponto alto, ficando no total com 11 blocos na carreira. Décima quinta carreira finalizada, trabalhei bloco sobre bloco, onde tenho um total de 11 blocos. Agora, viro o meu trabalho, inicio a décima sexta fazendo as quatro correntes e bloco sobre bloco. Entre o primeiro e o segundo bloco, eu faço uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Depois, eu sigo bloco sobre bloco até chegar entre o penúltimo e o último bloco de base, onde também faremos um ponto alto. Carreira finalizada, fiz um ponto alto entre o penúltimo e o último bloco. Viro o meu trabalho, faço quatro correntes, bloco sobre bloco. Uma corrente, faço um bloquinho sobre o ponto alto de base. Depois, sigo toda a carreira fazendo um bloco pra cada bloco de base e lá no final faço um bloco sobre o ponto alto. Vou ficar no total com 13 bloquinhos. Aqui, eu já adiantei, terminei a carreira com os bloquinhos, fazendo um bloco no final e um bloco no começo sobre o bloco de base, ficando com os 13 bloquinhos. A última carreira, a 18ª carreira, eu trabalho bloco sobre bloco. Então, teremos a 17ª e a 18ª com 13 bloquinhos cada. Aqui, eu já deixei o fio pré-arrematado, deixo a pontinha pra arrematar tudo no final. E faço mais três partes exatamente com essa mesma contagem, do mesmo tamanho. Depois das quatro finalizadas, a última parte, a quarta parte, eu não corto o fio, pois já vamos com o próprio fio fazer a união de cada uma das partes. Finalizei as quatro partes. Aqui na quarta parte, como eu disse, eu não cortei o fio, então eu deixo as três aqui separadas. Nessa quarta parte, eu faço as quatro correntes e mais uma vez trabalho bloco sobre bloco de base. Até chegar ao último bloquinho, onde pego já mais uma parte pra fazer a união. Cheguei ao final da carreira, fiz uma correntinha, pulo uma corrente, venho no próximo e faço só a metade do ponto alto. Venho lá com a próxima parte, detalhe aqui, sempre o fio de arremate virado pro lado que eu estou confeccionando. Laçada na agulha, eu não terminei o último ponto, eu venho aqui sobre o primeiro pontinho de base e também só faço a metade do ponto alto. Depois que eu tenho os dois, o último e o primeiro, só a metade do ponto, eu fecho os dois de uma única vez. Uma correntinha e trabalho bloco sobre bloco até chegar ao último bloquinho da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira e aqui no último ponto, eu não termino o ponto, pego a próxima parte, venho aqui sempre com o arremate virado pro lado que eu estou confeccionando. Laçada na agulha, venho sobre o primeiro ponto e faço só a metade do ponto alto. Depois que eu tenho aqui os dois pontos de um lado e do outro, eu fecho os dois de uma única vez. Uma correntinha e trabalho novamente bloco sobre bloco. Chegando aqui no final, eu faço a mesma forma de união e volto depois já com umas quatro partes pra fazer a próxima, né, a última união das quatro. E depois disso, dar continuidade fazendo a base do crópede. Cheguei aqui na quarta parte, então eu viro aqui duas em cima das duas primeiras que eu uni, faço metade do último ponto. Venho lá na primeira parte que eu fiz a união e fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Depois disso, eu venho em cima do segundo ponto do bloco, caminhando com pontos baixíssimos. Levanto três correntes e trabalho mais dois pontos. Fiquei com o meu bloquinho com três pontos altos. Eu trabalho dessa forma até percorrer toda a carreira, fazendo bloco sobre bloco, os três pontos separados por uma corrente. Chegando aqui no último bloquinho, antes da união, eu faço os três pontos, uma correntinha, pulo essa parte e venho diretamente em cima do primeiro bloco de base. Então, eu esqueço que eu tenho esses dois pontos fechados juntos e venho do último bloco já diretamente em cima do primeiro. Três pontos altos e uma corrente, circulando toda a base. Percorri toda a carreira, finalizei com baixíssimo, venho no segundo ponto e trabalho bloco sobre bloco. Sempre iniciando a carreira com as três correntes, uma correntinha de separação, bloco sobre bloco. Eu vou trabalhar dessa forma por mais quatro carreiras. Então, teremos cinco carreiras depois da união. Eu já fiz uma, estou iniciando a segunda, ainda faço a terceira, a quarta e a quinta. Sempre com a mesma contagem, bloco sobre bloco, três pontos, uma correntinha de separação. Finalizando essas cinco carreiras trabalhadas bloco sobre bloco, volto já pra parte do ajuste e começando os acabamentos da peça. Finalizei as carreirinhas de base, depois da carreira de união. Agora, eu venho e continuo trabalhando os bloquinhos em cima do segundo ponto de cada um dos blocos. Só que antes, nas carreiras anteriores, fazíamos uma corrente de separação entre um bloco e outro. Agora, eu venho diretamente no ponto central, segundo ponto do bloco, e faço bloco sobre bloco. Pulo pro próximo, então, eu deixo de trabalhar a correntinha de separação. Faço os três pontos, já venho diretamente no próximo bloquinho e trabalho os três pontos altos. Dessa forma, eu trabalho por duas carreiras, bloco sobre bloco, sem correntinhas entre eles. Aqui, eu trabalhei as duas carreiras, sem fazer correntinhas entre os blocos, e já conseguimos ver bem como tivemos um ajuste. Aqui, você agora determina o comprimento da sua peça. Então, eu quero uma peça mais compridinha, um cropped mais comprido, eu trabalho dez carreiras, trabalho seis carreiras. Aqui no meu, eu vou trabalhar ainda quatro carreiras a mais. Então, eu já fiz aqui duas carreiras dessa mesma forma, eu trabalho até completar seis. Já fiz duas, trabalho seguindo o mesmo processo até completar as seis, ou seja, mais quatro carreiras. Mas, como eu disse, aqui você que determina. Ou pedido da sua cliente, ah, eu quero o cropped mais comprido, mais curto. Então, aqui você pode fazer o comprimento desejado, já que já temos o ajuste pra parte de baixo depois do busto. Eu vou fazer as minhas quatro carreiras e volto pra trabalhar o acabamento na parte de baixo. Depois disso, vamos trabalhar todo o acabamento na parte de cima da peça. Finalizei as quatro carreiras aqui do bloco e depois disso, fechei com baixíssimo. E agora, faço uma carreira toda em pontos altos, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Essa é uma carreira de nivelamento pra trabalharmos a barra nessa parte de baixo do cropped. Então, venho, um ponto alto pra cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Finalizei a carreira em pontos altos e agora eu trabalho três correntes. O próximo ponto, eu passo a agulha por baixo do ponto e trabalho um ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Próximo, passo a agulha por baixo do ponto, busco a laçada e faço o meu ponto alto em relevo. Eu trabalho dessa forma até circular toda a carreira. Finalizei a carreira em pontos relevos, fazendo um relevo e um ponto alto, um relevo e um ponto alto. E já adiantei a barra fazendo mais duas carreiras. Então, temos a primeira carreira em ponto alto, depois mais três carreiras fazendo relevo. Onde eu tinha ponto alto, eu fiz ponto alto, onde eu tinha relevo, eu fiz relevo. Onde eu tinha ponto alto, eu fiz ponto alto, onde eu tinha relevo, eu fiz relevo. Depois disso, eu arrematei o fio e agora vamos trabalhar o acabamento na parte de cima. Aqui na parte de cima do trabalho, eu vou passar a agulha... Aqui já na primeira carreirinha, nesse ponto alto que eu tenho na lateral, ponto de borda... Pra fazer o acabamento. Eu vou fazer um acabamento bem simplesinho, só pra deixar ele com um aspecto mais bonito. Então, eu faço três pontos baixos em cada carreirinha, em cada ponto. Então, eu tenho esse ponto alto do início, eu faço um, dois, três baixos. Já pulo pra próxima carreira, um, dois, três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Pulo pro próximo e dessa forma eu trabalho até percorrer aqui toda essa parte da frente. Percorro, ó, aqui eu já fiz nessa parte aqui do lado da cava e eu vou percorrer dessa forma aqui em volta de toda a carreira. Venho até circular toda a base. Depois, eu ainda vou dar o acabamento com essas duas pontinhas que eu tenho de sobra, fazendo a união ali no meio. Depois, eu vou repetir o mesmo processo na outra cava. Depois de eu circular toda a carreira fazendo o acabamento, venho aqui onde eu tenho os dois fios. Puxo um aqui na parte central. E um do outro lado. Bem aqui onde eu fiz o primeiro bloquinho dos três pontinhos. Então, eu pego um de um lado, outro do outro. Dou aqui dois nozinhos e depois eu escondo essas pontinhas por dentro do fio e já tenho essa parte arrematada. Repito o mesmo aqui do outro lado porque fica essa aberturinha aqui. Então, passo um fiozinho, outro fiozinho, eu já tenho os fios, ó. Aqui dá pra gente ver melhor porque lá tem o arremate das laterais, então, fiquei com mais duas pontinhas. Então, aqui a mesma coisa. Puxo no centro, um de um lado, outro do outro. E quando os dois estão aqui na parte central, eu dou o nozinho de arremate. E eu sempre depois que eu já faço o arremate escondendo os fiozinhos, a hora que eu vou cortar a pontinha, depois de arrematado, eu sempre pingo um pinguinho de cola pano pra selar o arremate por completo. Bem, agora é só cortar os fiozinhos e já teremos a peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!